É uma coisa que é um projeto que nós buscamos há um bom tempo. E agora, se tratando desta conclusão, a gente se sente muito feliz em poder estar contribuindo o nosso meio ambiente e podendo gerar a nossa própria energia dentro de casa. Tem confiabilidade, tem uma estrutura muito forte por trás da marca. E a parte técnica que também pesou na escolha. Para nós, Viação Santa Cruz está sendo muito bom nisso. A experiência, a quantidade de instalações que a Soled tinha, nos fez optar por essa empresa. Achamos muito interessante produzirmos a nossa própria energia e acreditamos que no futuro a tendência é que cada vez mais isso seja usado e certamente vamos ampliar os nossos investimentos nesse setor. Legenda Adriana Zanotto